Meus amores, bom dia minha gente, em continuação do último vídeo E meus amores, já começa assim, mostrando essa bagunça Que é vida real, o que tá acontecendo hoje, domingo A chuvinha, tá um friozinho Hoje amanheci, mais quebrada que arroz de terceira Mas tá valendo, né minha gente? Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma organização aqui nessas coisas O meu filho já tá ali pintando a porta, ó minha gente Arrumei aqui minhas coisinhas Esse aqui é meus potinhos de botar tempero Temperinho, tipo chimichurri, pimenta calabresa, orégano, louro Tempero, eu coloquei tudo aqui, porque fica mais perto de mim, mais fácil, né? E meus copos, gente, aqui, tá vendo? Ficou tudo arrumadinho Mas aqui, ó, tá assim minha gente, ó a geladeira fora do lugar Fogão dormiu assim, gente Porque ele ainda vai pintar, né? Eu não sei nem se a tinta vai dar pra pintar a janela Mas ele já tá pintando a porta, vamos ver, né? Ó, minha gente, já tá ficando assim Porque essa porta é muito velha, viu? Mas tá melhorando, ó Aqui, ela embaixo E ela assim Aí, ó, depois que der uma Segunda de mão, né? E finalizar também a tinta secar E vai ficar melhor Mas tá bem melhorzinho, já tá melhorzinho pra vista do que tava antes, ó Tá vendo também? Porque a porta é muito velha, minha gente, ó Aí ele vai continuar pintando aí, né? Ele não quer aparecer E aqui tá assim, minha gente, ó Pra isso Esse aqui é pra tu limpo, pra guardar, né? Já tá tudo limpo, que eu lavei E esses daqui são pra lavar, minha gente, ó Pense Mas vamos lá, né, minha gente? Vamos cuidar Tchau 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 Minha gente, como vocês viram, né? Meu filho tá pintando aí Tá na parte de baixo E, minha gente, essa porta não tem jeito, não Ó, como fica Essa madeira, ela absorve Absorve muito a tinta, sabe? Aí meu filho já passou duas de mão E não pega a cor mesmo que é pra ficar, sabe? Porque essa madeira de coqueiro E ela absorve muito rápido a tinta Não tem tinta que der E aí eu disse a ele que ele passasse essa segunda de mão aí que ele passou E deixasse assim mesmo, né? Porque Não tem jeito, não, minha gente O jeito que tem é trocar Mas é isso aí que vocês estão vendo, né? Pelo menos não tá tão suja como tava antes, né? Ó, tá vendo, minha gente? Gente, é sério, ó Eu não sei nem por onde começar Tá aqui pela misericórdia Eu vou começar do começo, né? Vou começar lavando os pratos Coloquei ali um arrozinho no fogo E vou lavar aqui esses pratos agora, minha gente Com essa pia Ó, eu penso, tô com vontade de sumir daqui pra bem longe Do you want to know? Well, I've been thinking about you And I think I have to listen Because The sun is up, it's a beautiful day My beginning Will be as bright as the sun Come, won't you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh, I knew It's you, yeah Boy Don't wanna show me now and forever No, you'll never be alone again All day Oh, yeah, all day Please stay in my arms, boy Don't wanna show me if we're together It don't matter if it rains All day Oh, yeah, all day As long as you're in my arms, boy It's you and me on this beautiful day And I'm smiling Holding on to your time I guess our hearts cannot lie And it feels so bright It's like your love has gotten to me Go and follow your heart Doesn't matter how far I can see it now It's deep in your eyes No way to define what we feel inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh, I knew It's you, yeah Boy Don't wanna show me now and forever No, you'll never be alone again All day Oh, yeah, all day Please stay in my arms, boy Don't wanna show me if we're together It don't matter if it rains All day Oh, yeah, all day As long as you're in my arms, boy Don't worry of tomorrow For now You're everything in my day I love the way you love Cause song, you know my heart Cause you know me, you know my heart You're everything in my day I love the way you know my heart Yeah, all right Don't wanna show me now and forever No, you'll never be alone All day Oh, yeah, all day I can let you know that you're my boy The one that showed me if we're together It don't matter if it rains I will love you every day As long as you're in my arms, boy Como vocês estão vendo, né? Há muita coisa pra fazer por aqui ainda, ó Aí agora eu vou limpar o fogão O que é que vocês estão achando, minha gente? Falem aí Eu vou terminar aqui Vou organizar tudo E depois que tiver tudo bonitinho, arrumadinho Aí eu volto com vocês, tá bom, meus amores? Mas por enquanto tá assim, ó Eu vou aparecer aqui pra vocês Eu vou tomar um banho, né? Porque eu tô aqui só a capa do bate Mas isso aqui é a touca de banho Que eu achei que tava perdida Aí, ó Aí eu botei aqui na cabeça pra não perder mais Vou colocar lá no banheiro Porque eu tô sem touca Agora só tenho essas outras Tudo já rasgaram Porque isso aqui no chante rasga, né, minha gente? Aí eu vou tomar um banho, minha gente Tô muito cansada, viu? Foi o dia inteiro Deixa eu ver a hora aqui pra vocês Deixa eu ver a hora, minha gente Tô acabada pra isso Mas eu tô amando, gente, essa arrumação Depois eu me canso Ó São 14 horas e 33 minutos, né? 2 horas e 33 Vai dar 3 horas da tarde Aí o que acontece? Eu vou logo tomar um banho Né, minha gente? Porque, ó, eu tô agoniada Aí eu tomo um banho Minha gente Depois eu venho ajeitar aqui o restante das coisas Mas por enquanto eu vou tomar banho Então, minha gente Voltei aqui, né? Já tomei banho Minha gente Ó, a água tava tão gelada Tão gelada Ah, eu tava morrendo de frio Mas eu tomei banho Lavei o cabelo Porque tava cheio de poeira Desde ontem, né, minha gente? Aqui na luta Pintando tudo Ontem eu não lavei o cabelo Porque eu já parei à noite Eu tomei banho logo cedo Quando eu fui comprar tinta, né? Só fui tomar banho à noite, minha gente Aí hoje Eu lavei Porque tá mais cedo, né? Dá tempo secar Pra dormir E lavei o cabelo Bem lavado Minha gente A água tava bem gelada Bem gelada mesmo Igual a água da geladeira Bem gelada Mas é isso, né, minha gente? Aí agora Eu vou cuidar aqui, né? Vou limpar tudo Quando tiver tudo limpinho Aí eu volto com vocês Minha gente Ó, um estralar de dedos Eu volto, tá bom? E não piscar de olho também Não sai daí Minha chegou aqui Ó a Kev Fala oi, Kev Diga oi, pessoal Diga A casa da manhã Tá o que que você disse? Tá o que que você disse? Tá linda? Tô Ela disse que tá lindo, minha gente Tá lindo Tá lindo? A porta também tá lindo, é? É É, diga, lindo 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 Aí ela tava dizendo Mãe, ai, lindo Tá lindo E esse cabelinho seu também tá lindo Quem arrumou teu cabelo? Mamãe Foi a mamãe E essa roupa bonita Quem vestiu? Mamãe Mamãe E a da que, Emily? Quem vestiu? Mamãe Foi Manda beijo pro pessoal Diga beijo, pessoal Uau Beijo Beijo Ih, no coração Tchau Vem, a Emily quer falar também Fala Oi, pessoal Eu gostei dessa casa Mas se vocês deixarem like Eu prometo que eu faço essa casa pra vocês Ah A Emily Vem falar mais, moleque Eita Derrubar a parede vale não Sim Aí você veio fazer o que aqui agora? Eu vim Eu vim Me ajudar Me ajudar Foi bagunçar, não foi? Não Arrumar tudo E foi E o que você achou da arrumação que eu fiz? Da mudança das coisas? Maravilhoso Ficou maravilhoso Muito bem Ainda bem que você gostou A Emily achou lindo E você é maravilhoso, não foi? Ficou muito bonito, não foi? Sim A casa ficou mais bonita Ficou diferente, não foi? Não Aí você vai ajudar a mãe a arrumar, né? Tá certo Você vai ajudar muito Ficando lá sentadinha Ai, não Vou arrumar uma coisinha pra você fazer, tá certo? Então, minha gente Enfim, né? Terminei, ó Tá vendo? Tá tudo arrumadinho Limpei o chão O fogão, ó Tá vendo aqui a minha caixinha que tava tocando E parou de tocar porque eu desliguei ali o celular Limpei a pia, tá vendo? Ó Tá tudo limpinho, minha gente Tá vendo? Coloquei o tapete aqui, minha gente Tá vendo? Tapete de vaquinha Aí é vaca, aí é rato ali, ó O Mickey Aí, minha gente Aqui também tem rato Ali tem galinha Tá vendo? Tá um zoológico só Aqui Mas ficou assim, ó Minha gente Tudo arrumadinho, ó O mesmo paninho daqui, ó Que eu Tinha esse pano ali guardado Aí eu fiz um paninho pra forrar aqui E o outro ali da pia, ó Tá vendo? E ficou assim, minha gente, ó Tá vendo? Ficou assim Achei pra vocês, minha gente Mas a porta ficou assim, ó Essa porta, tá vendo? Aqui desse outro ângulo Já ficou assim Dessa cor E, minha gente Essa volta, né? Melhorou um pouquinho Porque tava pior, né? Pior tava Suja Bem suja A janela aqui, ó Ó De cima e de baixo Deixa eu abrir aqui Ó, minha gente Tá vendo? Aí Porque Pela madeira ser de coqueiro, né? Ela Absorve muito rápido A tinta Então, minha gente Tem que ter bastante tinta, viu? Ela nunca foi pintada Nessa porta, essa madeira Aí Ela Tem que ter bastante tinta pra ela Da cor que a gente quer Mas Ficou melhor do que tava, né? Eu acho O que vocês acharam? Deixa aí no comentário Pra mim tá ótimo, né? Porque Pior, tava bem suja E aqui, ó Foi a janela, né? Que ficou assim A janela já é outra madeira Diferente Aí só foi uma demão Ali na porta Foi Foi três demão, minha gente E não deu pra Pra Ficar na cor que queria, né? Gastou a tinta E essa aqui só deu pra passar uma mão E do outro lado, né? O lado de fora, no caso Não foi pintado Porque não deu Ficou assim, ó Tá vendo? Mas, ó Eu já coloquei a janela aqui E ficou assim, minha gente O que vocês acharam? Essa arrumação Eu gostei, né? Botei o paninho ali do filtro O mesmo aqui, ó No bujão Aqui tá a minha mesa Ali, ó O armário E tá assim, minha gente E tá assim, minha gente Cause I don't know Nobody change me now Cause I like, cause I like to be myself If you're not ugly You can walk away You can walk away You can walk away Time that, time that in my mind Lace me there, me within I ain't nobody perfect Time that, time that in my mind Lace me there, me within I ain't nobody perfect Well, meus amores Já é outro dia Vim finalizar aqui pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado muito Desse... De como ficou a cozinha Do resultado da cozinha Porque eu amei, minha gente Eu gostei muito Né? Foi... É... Ficou limpinho Que as paredes vocês viram Que tava muito, muito, muito suja, né? E... Eu vou deixar o link aqui Do... Vou ver se eu consigo deixar o link, né? Do último vídeo De como tava tudo Pra quem não assistiu Ir lá assistir Tá bom? Eu só deixo o link Aqui na descrição Né? E é isso, meus amores Eu vou ficando por aqui Espero muito Vocês tenham gostado, né? Deixe seu like Se gostou Se você não é inscrito Se inscreve Vem fazer parte da nossa família Comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo O que você acha do canal O que você tá achando Vem fazer parte da nossa família Tá bom? Então, meus amores Eu acabei de acordar E vim finalizar esse vídeo Né? E vou já postar, né? Já hoje Hoje é o quê? Hoje já é outro dia Depois do dia do vídeo Eu nem lembro Mas que dia foi que eu gravei o vídeo Minha gente Mas... É... Eu sei que foi Eu acho que foi sábado Ou foi... Foi domingo, minha gente Domingo Hoje é terça-feira E eu vou estar postando hoje Tá bom? Dia 1º de julho Né? Minha gente Daqui a 15 dias Eu faço aniversário Né? Eu completo o ano E é isso, minha gente Tô ficando mais velha, né? Graças a Deus Mais um ano de vida, né? Que Deus me conceda Muitos e muito, né? Tá chegando Então é isso, meus amores Beijos Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau